Você que é assinante do OnlyFans também, porque tem a ver com a história Não, mas pra você que não é assinante do OnlyFans, boa tarde também É que faz sentido o que ele vai dizer dessa briga das duas mulheres Repara, a moça de azul tá brava lá fora do carro Tá bem possuída Mão na cintura, ó Tem o áudio dela Senhora, quem manda o vídeo pra tua marida? Senhora, tem um vídeo dela enviado dela pro teu marido? Tá lá no celular dele Ah, mas pra mandar vídeo pra ele tu sai Você tá ficando maluca? Você vem na minha casa Você vem na minha propriedade Senhora, porque a senhora não tá nem a minha Quer saber? Vou chamar a polícia Vai, vai, vai Ih, você marcou do chão Ai, puxou o cabelo Calma, calma, calma Calma, calma Senhora, eu tô gravando A senhora tá na frente da chácara Vai ser chamada a polícia Gente do céu Não é problema, minha senhora O programa não entra Ela chamou Então a senhora vai lá resolver com seu marido Vai buscar o cachorro Ela foi na casa da Loura Então A que apanhou mais ali é a casada A que tá lá de fora do carro A que tá lá de fora é a casada É, a casada E ela descobriu que o marido dela falava com essa moça Mas porque ele era assinante do OnlyFans Só que ela não entende disso Só que aí vai brigar com a mulher, coitada Com a Aline A Aline, ela tem mais de 595 mil seguidores A Aline tem 24 anos Ela faz assim as redes sociais E tem também a OnlyFans Onde ela é um pouco mais sexual Então, mas veja só A esposa não sabia nem Muito provavelmente Que existia OnlyFans Você viu ela dizendo Eu trabalho tanto que não tenho tempo de nada Não tem conversa Você não tem as mãos Pois é, de tanto que trabalha Quando ela viu a foto da moça No celular do marido Falou pronto Não É amante dele Quanto custa a assinatura dela? Você sabe aí, Matheus? Descobri A da Aline? É Você tem a conta aí, né, amigo? Vê quanto que é? Não, vou abrir aqui agora Ah, vai ver no Google Então abre, é Abre rápido A Aline o que? É a Aline Novak com K Ah, Novak Oficial O rapaz, marido dela Só é usuário, Kátia Do aplicativo Ele é assinante É, do aplicativo Então ele paga, vamos dizer Paga Deve ser uns R$19,90 R$29,90 É, ó, tem uma promoção Últimos dias, R$19,90 Fecha aí, amigo Agora eu fiquei curioso Vamos dar uma olhada Ah, não, eu fiquei curioso Não, mentira Não, eu não quero ver não Aline Isso não é, ó R$19,90, Kátia Lembra do Fantasia? Eita, vou deixar pra lá Não é? Tempo Eu lembrei de outro programa É a mesma coisa Mas também não é Mas, gente, eu entendo ela Porque, pra quem não sabe A Aline ou a esposa? Não, a esposa Ah, tá A Aline, problema da Aline Tá Porque a esposa não sabe Que a Aline fosse Mas, gente, briga com o marido dela Agora vai brigar com a mulher Mas ela deve ter brigado Mas sabe aquela história De que você vê Que parece amante do seu marido Você vai falar com amante do marido E depois fala com o marido? Mas ela foi na casa da mulher, Kátia Então, mas vê que uma mulher Uma mulher brava Ela descobre tudo que ela quer Meu filho, mulher brava É um negócio sério Mas eu acho estranho ter ciúmes disso Porque, assim Ela não sabia o que era um aline Ela achou que era amante Que ela tava mandando exclusivamente pro marido Não, amor O seu marido nem tava com essa mala toda Ah, não, mas tem como receber conteúdo exclusivo Se a pessoa pagar mais Ela ganha um presente exclusivo É tipo assim Como é o nome da esposa? Não deu Não divulgou Ah, então não conta isso pra ela Que presente exclusivo Uai, quanto mais você investe Mais conteúdo É foto da bichinha? Você pode pedir de onde quiser Se a criadora de conteúdo Ou o criador falar assim Ah, por tantos reais Eu te dou um presentinho Ela pode mandar um presentinho exclusivo Que é uma foto Um vídeo Você sabe de tudo isso? Ela entrevista Jornalisticamente falando Já tive a oportunidade De entrevistar alguns criadores De conteúdo De conteúdo de OnlyFans Que tipo de presentinhos Ah, eu quero um presentinho Ah, às vezes a pessoa tem um fetiche Vai lá Tipo, ela quer Fantasia tal Uma fantasia tal Com uma calcinha X Ou lã-lã-lã Fazendo alguma coisa diferente Aí a pessoa faz A pessoa paga mais? Paga um valor exclusivo Pra aquele presentinho Escreve com batom Meu nome aqui perto Isso, é E manda foto pra mim Com batom? Você tá antigo Ah, não, é que eu não sou desse ramo Então eu não sei É bem de tudo Isso, meu Meu presente Eu não posso nem falar Essa hora Inclusive, Erasmo Tô esperando, hein Paguei ontem o presentinho Para de fazer O Tiago Não, o Erasmo É do OnlyFans Sim, o Tiago É teu namorido Ele morava Vendo essa hora Você não precisava Até lembrar Ô, Tiago Você ouviu O que ele disse? Mas é traição É traição É errado assim Não Ah, a pessoa paga Só pra ver o conteúdo Não, só vai ver Admirar a beleza alheia Olha, veja só Doutora Rosa Teve esses dias com a gente? Teve Ah, teve várias vezes Lembra um dia que ela disse O que era traição Não é traição? Masturbação não é Ela falou Não, depende Veja só Ela falou que masturbação Se você se masturba No banheiro, não é Se seu companheiro Sua companheira Tá deitado com você E você se masturba Ela disse que é Então é difícil Então, por isso que eu não sei O que é o que não é Tá, tá Aline Bom trabalho Aline Não, bom trabalho Que eu digo no seu trabalho E moça Que eu não sei o seu nome A Aline fez um B.O. contra ela Fez? Ah, graças a Deus Sabe o que você faz? Conversa com ele Bloqueia o cartão dele Pronto É E o celular Eu entendo Sabe por quê? Porque às vezes Ela quer comprar alguma coisa Tudo e o marido fala Ah não, a gente tem que fazer economia Aí ele gasta com o OnlyFans E com presentinho extra E ela não pode Às vezes nem fazer uma compra melhor Pra casa É É que não seja o dinheiro dela também Mas é o dinheiro de um só Normalmente Aquele menino ainda tá no OnlyFans? Aquele que veio aqui uma vez Quando eu quebrei o pé Lembra? O Rafael, o Machado Ah, o Machadão Ele mostra o Machado É, ele mostrou o Machado dele E você quer ver o Machado de alguém? Vamos pra outra história Vai Vamos, que é um assunto sério Vamos pra outra